O chefe do governo que prometeu melhorar as condições da Delegacia da Saúde do Porto Novo, após visitar a instituição Ulisses Correia Silva, que chegou hoje a Santo Antão para uma visita de dois dias, diz ter constatado que há setores que precisam de novos equipamentos para a prestação de um melhor serviço público. Da agenda do primeiro dia de visita do primeiro-ministro a Santo Antão, constava uma deslocação a Monte Trigo para lançamento do projeto integrado de desenvolvimento daquela comunidade. No entanto, a viagem que teria de ser de bote foi cancelada, tendo em conta o alerta do Instituto Marítimo Portuário devido às condições do tempo. Desta feita, houve algumas alterações no programa. Manteve-se a visita às obras da construção do Centro de Saúde da Ribeira das Patas, que avançam a bom ritmo, conforme verificou Ulisses Correia e Silva. O Centro de Saúde da Ribeira das Patas está em bom andamento. A informação que nós recebemos do empreiteiro é que, no mês de junho do próximo ano, por altura das festas de São João, poderá estar pronto para a inauguração. É uma grande infraestrutura para servir uma vila que é importante e que representa uma expectativa de há muitos anos por parte da população. Em alternativa, o chefe do governo antecipou a sua visita à Delegacia de Saúde do Porto Novo. Diz ter constatado que é necessário intervenções em alguns setores dessa estrutura de saúde e promete intervir no sentido de melhorar as condições para se ter, cada vez mais, um serviço público de qualidade. Temos aqui serviços médicos, enfermeiros, equipamentos, mas eu constatei que há que melhorar as condições. Desde logo o serviço de estomatologia, verificamos que é preciso novos equipamentos, uma nova cadeira, a semelhança daquilo que foi instalado em vários outros centros de saúde, também o serviço de lavanderia, portanto máquinas que sejam mais apropriadas para este tipo de instalações. Vai haver mais consultórios, um novo espaço para receber as pessoas em termos do atendimento e as condições também de evitar humidade. Portanto, há alguma infiltração, estaremos atentos. Aliás, o Ministério da Saúde já está a trabalhar nesse sentido, o novo jurador já está em instalação, para que possamos debelhar problemas que às vezes condicionam também a qualidade de serviço, porque os médicos precisam também de instalações funcionais em condições, instrumentos, equipamentos, quem diz médicos, diz enfermeiros, os atentos precisam disso também. Portanto, estaremos focados em melhorar de forma significativa, até porque há espaço aqui de expansão do centro, de modelar, de qualificar. Ainda na manhã deste sábado, o primeiro-ministro visitou a Casa de Criança do Porto Novo.